Seja bem-vindo ao Itiquira Parque! Aqui a família Itiquira recebe a sua família um lugar de paz, tranquilidade, natureza, diversão e alegria. Tenha hospedagem e escolha o seu chalé. E olha que notícia boa, o Aqua Cerrado e o Itiquira Parque estão juntos. Uma única carteirinha para muita diversão. Aqua Cerrado e Itiquira Parque, juntos fazendo a sua família mais feliz!